Na lavoura de mais de 12 hectares em Ituporanga, o trator já trabalha sem parar. Apesar do zoneamento agrícola indicar uma ampla janela de semeadura, a maioria dos produtores optam pelo plantio do milho nessa época. Uma estratégia para evitar que a floração ocorra no período de maior risco, com os veranicos de dezembro e janeiro. Foi o que fez o seu baldoíno, que produz o grão para venda há décadas. Mas apesar dos anos e anos na lavoura, ele sabe a importância de todo o acompanhamento técnico para melhorar os resultados a cada safra. Por isso, sempre recebe ajuda de profissionais, começando pelo preparo do solo. Como nós temos vários tipos de milho, desde baixa produtividade a grandes produtividades, isso também demanda da adubação que ele vai ocupar. Uma baixa fertilidade, menos adubação ou mais adubação. Então aqui nós temos um milho de alta ponta, de produtividade, então ele necessita de uma carga de adubação mais pesada para suprir essa necessidade. Então aqui nós estamos colocando toda a adubação necessária para tirar uma ótima produtividade dessa área. Aqui o seu baldoíno aposta no milho híbrido, que é a preferência de cerca de 90% dos produtores. Isso pela questão de sanidade, produtividade e estabilidade. Mas ter uma colheita boa ou não, depende de um conjunto e não só da semente. Porque a análise do solo é um laudo, realmente a gente consegue identificar o que tem no solo onde vai ser feito o plantio. Se tem algum desvio de pH, a gente consegue estar corrigindo, indicando realmente a fertilidade lá na frente para estar chegando a uma produtividade ideal. Uma pergunta que a gente sempre faz para o produtor, qual que é? Quanto que ele quer produzir? Hoje a gente faz essa pergunta por quê? Hoje os manuais que a gente utiliza para a recomendação de adubação e calagem para o solo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele traz uma expectativa de 6 toneladas por hectare, que isso equivale a 100 sacos de produtividade de milho. E hoje nós temos híbridos que ultrapassam facilmente os 200. Então nós temos que estar adequando essa fertilidade para chegar nessa produtividade. Só que para chegar a todas essas constatações foi preciso tempo, porque antigamente o produtor lembra que as coisas eram bem diferentes. Mudou bastante, assim, se eu vejo como se iniciou plantando milho. Daí era terra bruta, não destocada, nada, plantava, a gente chamava de inchadinha, saracuá também, alguns falam isso aí, mas era inchadinha e sem adubo e sem nada. Daí apareceu a tecnologia, isso foi em 68, que eu me lembro assim, e daí a gente começou a corrigir o solo. Daí já dobrou a produção, mas também era milho híbrido para dobrar a produção. Esse milho comum não dava porque ele caía, daí se plantava nessas áreas. Quando o seu baldoíno começou a produzir milho, ele colhia de 25 até 30 sacas por hectare, isso quando a safra era boa. Hoje em dia, com toda a tecnologia, investimento e o manejo correto, ele colhe mais de 200 sacas por hectare. No estado, a aposta é de uma safra recorde para 2019 e 2020. E a expectativa do produtor de Ituporanga é chegar a 230 sacas por hectare, e que já tem até um destino certo, a cooperativa Cravil. Um número que mostra a oportunidade que o milho pode trazer. Segundo a Epagre, o agronegócio catarinense consome aproximadamente 7 milhões de toneladas de milho por ano, e cerca de 4 são trazidas de outros estados. Ou seja, ainda tem muito espaço para ampliar a produção e lucrar. A cultura está sendo substituída por outra, pela cultura da soja, uma questão de rentabilidade para o produtor, mas ainda se vê e tem essa cultura do milho. Para o produtor, consumo em casa, da propriedade, para as suas criações, existe muito plantio da silagem, onde é que existe um trabalho muito forte em cima de melhoramento genético do milho, para melhorar até a estrutura de produção de leite e produção de carne. E as nossas regiões aqui, mais para o Alto Vale, a produção do grão, que vem tradicional, já é, e a gente tem uma demanda muito grande desse produto também. A cultura do milho, por mais que as vezes os investimentos são um pouco mais altos, conseguindo chegar lá na frente com uma boa produtividade, ela se paga, ela dá um lucro bom, principalmente na parte de grão. E hoje, se for pensar na bacia leiteira, na parte de produção de leite, produção de carne, que no Alto Vale é bem difundida, tem bastante produtores de leite, é essencial pensando em silagem. Então, realmente, tanto a produção de silagem quanto de grão, o milho aí é de fundamental importância. Se a gente não acompanha, tu fica para trás. Daí tu perde o trem, a gente diz. E se tu quer continuar andando no trem, daí eu preciso acompanhar a tecnologia, senão eu estou fora.